Música Profissionais que atuam em centros de atendimento especializado para pessoas com deficiência podem ser obrigados a apresentar a certidão negativa de antecedentes criminais. Esse foi um dos projetos analisados pela CCJ nesta quarta-feira. Segundo o autor do projeto de lei, deputado Fred Pacheco, essa iniciativa busca trazer mais segurança para as pessoas que necessitam de atendimento. De acordo com o texto do PL, a instituição que descumprir a lei está sujeita à multa, com valores que ultrapassam R$ 1.300 por profissional irregular. É primordial você conseguir saber exatamente com quem você está trabalhando, ainda mais numa situação dessa que é para cuidar de pessoas com transtorno de espectro autista, então a gente, a ideia de fato é pedir a certidão de antecedentes criminais, a gente ter de fato mais segurança a essas famílias que precisam de cuidado, né? Tem um cuidado específico que vai gerar desenvolvimento, então sem dúvida nenhuma acho que é uma documentação primordial para garantir segurança e atendimento de qualidade para essas famílias. Ao todo, foram analisados 46 projetos de lei, e dentre eles, o de autoria do deputado professor Josemar, que cria a lei de enfrentamento à emergência climática nas escolas da rede estadual de ensino. Para a relatora do PL, deputada Elica Takimoto, uma medida necessária, com o objetivo de tornar o ambiente escolar mais confortável para alunos e professores. Precisa criar condições, né? Para a gente aprender, para a gente ensinar, tem que ter condições mínimas. E como é que você ensina ou aprende com as crianças se derretendo de calor? Então, a gente está falando de criar condições mínimas para esse aprendizado, para que alunos da rede pública tenham essas condições, e professores também não trabalhem em condições insalúbres. A gente está vendo a questão da emergência climática somada às ondas de calor. Imagina, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente sofre muito com altas temperaturas, agora imagina 40, 30, 40 crianças na sala de aula, mais o professor, mais o inspetor, o assistente dentro da escola, trabalhando com 40, com sensação térmica de 50 graus. Então, a gente precisa garantir essas condições para que a gente consiga ensinar e aprender. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto